Seja bem-vindo à centésima quadragésima quinta aula do curso de trigonometria do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que é o seguinte, calcular o cosseno de π mais x. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Primeiro passo, vou converter π, que é o valor em radiano, para um valor em grau, que é o quê? O arco de 180 graus. π é o valor em radiano do ar de 180 graus. E depois eu vou substituir e vou dizer o quê? Cosseno de π mais x é igual ao cosseno de 180 graus mais x. Próximo passo, vou aplicar a propriedade do cosseno da soma. Portanto, eu vou ter o quê? Cosseno da soma diz que cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Logo, eu vou ter que o cosseno do arco de 180 graus mais x vai ser igual a cosseno de 70 graus vezes cosseno de x, menos seno de 180 graus vezes seno de x. A próxima etapa é calcular o cosseno e o seno do arco de 180 graus. E para fazer isso, basta lembrar o quê? Do ciclo trigonométrico. Lembre-se que no ciclo trigonométrico nós temos a abcissa x e a ordenada y traçada a partir do centro do ciclo trigonométrico. E que nos extremos do ciclo trigonométrico em x nós temos 1 e menos 1 e da ordenada y também 1 e menos 1. E que nós temos no sentido anti-horário cravados os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 170 graus e 360 graus. E que para saber qual é o valor do seno e do cosseno de um arco, basta saber o seguinte, qual é o valor de x e y deste arco dentro do ciclo trigonométrico. Por quê? Porque o valor do seno de um arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. E o valor do cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Então, se eu quero saber qual é o seno e o cosseno do arco de 180 graus, basta vir aqui no ponto onde se encontra o arco de 180 graus no ciclo trigonométrico e saber qual é o valor de x e y. A gente tem o quê? x igual a menos 1 e y igual a zero. O que isso quer dizer? Cosseno igual a menos 1 e seno igual a zero. Portanto, cosseno do arco de 180 graus, menos 1. Então, vamos ter menos 1 vezes cosseno de x, menos seno de 180 graus, zero, vezes seno de x. Zero vezes seno de x, zero. Menos cosseno, com menos zero, menos cosseno. Então, vou ter o quê? Menos cosseno de x. Então, cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. E se vocês tiverem gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever nele.